exercício, como eu disse, deve ser uma expressão de 1 João 4,17 porque qual ele é, sou eu neste mundo, eu posso exercitar não pra alcançar, mas porque já alcancei mais um testemunho este é de uma irmã de Nova York em agosto de 2012, fui diagnosticada com um caso de linfoma câncer no estômago depois de fazer endoscopia por alguns problemas, eu passei por vários testes durante meses por causa dessa primeira endoscopia, antes disso meu marido e eu descobrimos os ensinamentos do pastor Joseph Prince e escutávamos suas mensagens depois do diagnóstico então começamos a tomar santa ceia diariamente e também confessava que como Jesus é no céu, sou eu também neste mundo livre de câncer continuamos orando e o hospital continuava fazendo testes para decidir o tipo de tratamento uma tomografia me mostrou que o câncer tinha se espalhado por várias partes por isso decidiram fazer uma outra endoscopia para olharem de novo no estômago e também intestino eu fui fazer o teste naquela manhã sentindo uma incrível paz o médico veio e perguntou o que eu estava fazendo desde a primeira endoscopia dois meses antes nós falamos que nós oramos o médico me falou que o meu estômago não parecia nada com o que parecia dois meses atrás a biópsia voltou desta vez mostrando nenhum câncer câncer damos graças a Jesus pelo seu sacrifício no Calvário glória ao nome de Jesus Deus é bom então seja o que for busca o Senhor amém diga Senhor tu és livre deste problema seja o que for ele está livre disso mas pastor Prince este meu problema é problema de mulher mas não se esqueça que isso começou com o testemunho daquela mulher com um caroço no seio que escreveu Jesus tu tens caroço no seio amigo ele quando carregou o seu pecado ele carregou pecado de homem e de mulher as doenças também ele levou de homem e de mulher amém então diga para ele como ele é livre dessa doença ABC seja o que for também sou eu neste mundo quer dizer que vai vir imediatamente não as vezes acontece imediatamente mas o Espírito Santo quer que você contemple a sua glória é o Espírito Santo que nos transforma olha aqui 2 Coríntios 3 verso 18 mas todos nós com o rosto descoberto no contexto de rosto descoberto tem a ver com a lei e a graça Moisés que representa a lei tinha um véu no seu rosto porque a sua glória estava diminuindo amém mas Jesus nunca usou véu no seu rosto porque a sua glória está sempre aumentando você e eu não temos véu no nosso rosto amém Moisés foi esperto porque o seu rosto brilha e você fala com as pessoas depois eles veem que não brilha mais vão dizer ah algo errado com Moisés então sabe o que ele fez ele colocou um véu sobre o seu rosto para que ninguém visse a glória diminuindo foi esperto mas olha isso traz uma atitude religiosa que não é a graça a graça mostra a fraqueza a graça a graça se manifesta com seus erros sua desqualificação é a sua qualificação para a graça amém posso ouvir um amém mas a graça não deixa você como está a graça vai te dar poder mas o poder só vem depois quando você descobre que a graça é um favor imerecido e toda a igreja diz